Ainda tem um homem embaixo dessa merda? Palavrões trazem maus sentimentos Perfeito! Vai se sentir bem mal, seu filho da puta! Você é persistente! Perfeito! 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 O que é isso? Tenho que ir Tem um crime ocorrendo em algum lugar Você está preso, vagabundo Você está preso, vagabundo Você está preso, vagabundo